Bruno, mais um gol, parabéns. Primeiro, sobre o segundo tempo, continuar no mesmo ritmo ou administrar o resultado? E também sobre o seu momento com o Renato Gaúcho, né? Você teve uma crescente com ele, fala um pouco sobre isso. Cara, continuando da mesma forma. O Renato falou uma coisa com a gente, a gente viu algumas equipes grandes sendo eliminadas nesses jogos assim. A gente vai respeitar o ABC sim, com o nosso hit, fazendo gol. Sem brincadeira, sem nada. Então é continuar nessa pegada para o segundo tempo. Feliz pelo mais um gol, né? Voltando cada vez mais melhor. E assim, espero dar continuidade ao ano. O Renato é um cara que dá não só para mim, mas para todos. Temos a total liberdade de jogar da forma que a gente gosta de jogar. Eu estou conseguindo desempenhar meu papel nessa função.